Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Leandro, a continuosa série do Fórmula 1 2019 Bora lá mano, para o grande prêmio do Bahrein, estamos aqui no circuito internacional do Bahrein E vamos lá mano, diretão aqui para a corrida Antes, eu vou pegar aqui uma pergunta, acabei não pegando Nenhuma pergunta, nenhum comentário no último vídeo, eu vou pegar agora Então deixa eu ver aqui Bom, como não peguei nenhum no último vídeo, eu vou pegar dois nesse vídeo da corrida, beleza? Então segura aí, deixa eu pegar aqui Bom, a primeira pergunta aqui então, do Gustavo Rodrigues Muito obrigado pela sua pergunta cara, o que você espera dessa Renault, essa temporada? Então mano, eu espero, na verdade eu esperava menos na primeira corrida Mas é aquilo, na primeira corrida estávamos com nada envolvido ali do que estava faltando Mas agora, pelo resultado que tivemos aí na classificação, mesmo tendo batido Eu espero pelo menos ali brigar pelo título, mas sinceramente Eu acho sim que vai dar para brigar pelo título, por quê? Podemos ver aqui ó, com as melhorias pulamos para a terceira melhor equipe E a Mercedes, que é a melhor equipe, tem o Raikkonen que não está indo bem, né? A última corrida não terminou bem, não passou nem para o Q2, se eu não me engano, o Q3 Bom, não passou para o Q3, é certeza, ali na classificação Então não veio num bom momento ali o Raikkonen, tá? Temos ali a Ferrari também, conseguiu uma dobradinha ali, segundo e terceiro na última corrida O Albon venceu a última corrida E estamos ali, mano, em pé de igualdade com o McLaren Um pouquinho à frente aí de Toruho, de Alfa Romeo Toruho se quer o bastante nessa temporada, o Willis dá uma subida Então mano, eu espero brigar sim pelo título Então muito obrigado aí pela pergunta, Gustavo Rodrigues Bom, vamos pegar mais uma aqui Que é exatamente, se você quiser aparecer aqui no vídeo Deixe aí sua pergunta, seu comentário Provação do Gabriel, extrema BR Ative na sua opinião, qual a pista mais difícil de ultrapassar? Olha, a pista mais difícil na minha opinião, eu acho que é a opinião de todos Você pode gostar dessa pista, mas não tem como falar Que é fácil de ultrapassar nela, que é Mônaco, tá? Mônaco parece um pouco clichê, mas é a pista que é mais complicada de ultrapassar Não temos quase nenhuma zona de ultrapassagem ali Talvez ali na reta principal, né? Tem uma pequena chance de ultrapassagem, mas depois, mano Tem o túnel ali que é complicado, a saída dele também É uma pista que, mano, é muito, mas muito difícil ultrapassar Em segundo lugar eu colocaria talvez Singapura, tá? Singapura tem aquela parte que é mais tranquila, né? Da reta do DRS Mas eu colocaria como a segunda pista Singapura, beleza? Então foram essas as duas perguntas Muito obrigado aí aos dois que mandaram as perguntas E vamos agora lá, mano Para a classificação, não Para a corrida aqui No grande prêmio do Bahrein Já estamos prontos Não tem mais o que fazer Então bora aqui voltar E vambora para a corrida Circuito Internacional do Bahrein Vambora Mais uma vez estamos na etapa da Fórmula 1 No deserto de Shakir Os pilotos se alinham no grid Será que teremos mais uma prova muito disputada Como a de 2014 Entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton Vamos descobrir logo Enquanto nos preparamos aqui no Bahrein Não faltam oportunidades para a ultrapassagem Nos 5.4 quilômetros do Circuito Internacional do Bahrein Com a melhor na curva 1, é claro E outra logo depois da curva 4 São 15 curvas aqui 6 para a esquerda e 9 para a direita E podemos ver 1 ou 2 pontos de maior desgaste Na apertada curva 10 E é claro Estou acompanhado do Anthony Davidson Posso saber a sua opinião sobre a Ferrari? Tivemos mudanças no regulamento Para a aerodinâmica nessa temporada E tudo indica que a equipe Não conseguiu se adaptar muito bem Às novas mudanças As perspectivas não são muito favoráveis Neste fim de semana para a equipe Que anda sofrendo bastante Com o novo regulamento Mas este é só o primeiro passo No desenvolvimento do carro E mesmo que eles não conquistem muitos pontos hoje Ainda haverá muitas chances de somá-los É hora de dar uma olhada no grid de hoje Charles Leclerc conseguiu a pole Com um trabalho fantástico ontem E Max Verstappen se alinha ao lado Considerando o resto do grid Nós temos Albon Gasly Valtteri Bottas E Sainz Kvyat Butler Pérez E Ruiz Vettel Russell Daniel Daniel Ricciardo E Hulkenberg Hamilton Magnussen Antonio Giovinazzi E Lance Stroll Weber E Kimi Raikkonen Fecha o grid Com os preparativos quase terminados Vamos para a pista Depois da pontuação na corrida passada Vamos tentar manter a boa tendência Beleza, vamos lá então Mano, para a largada aqui no grande prêmio Do Bahrein Bom, a estratégia ali para duas paradas Vamos lá Vamos lá Vamos lá para a estratégia de duas paradas Acho melhor E ir para uma estratégia de duas paradas Do que, mano Colocar o pneu duro ali depois E não conseguir Ter um bom desempenho, tá Então vamos ver o que acontece Nessa estratégia Trinta vírgula cinco Voltas Está de boa Agora aqui Voltar E vamos lá Para a largada Beleza Vamos lá então Para a largada Tentar fazer aqui uma boa largada No Bahrein Primeira curva do Bahrein É complicada, né mano Uma boa saída até Mas olha os Williams Tem o Williams colocando do lado Consegui jogar aqui pelo lado de fora Deu para ir melhor, hein Deu para ir melhor Purramos aqui para sexto lugar Já coloquei do lado ali do Gasly A moto vai dar uma atrapalhada aqui, hein motos Segurando, segurando Cuidado para não rodar Quase fica o rodo Vamos lá Sexto lugar Nossa mano Graças Vai Gargi Pode passar Graças ao Gasly Eu não rodei Eu não abri Eu tive que abrir para ele, né mano Já acabei Deu um toque ali nele Mas foi um toque intencional ali Foi um toque que Acabei passando Exatamente como eu passei agora Vamos lá Vamos controlar Vamos controlar esse carro aqui, mano Está bem, está aqui rodando, Zé Quase que eu acabo rodando de novo Estou errando ali Caraca, mano, está complicado Estou errando todas as freinagens ali, mano Todas as freinagens eu estou errando Vamos lá Vamos no vácuo agora Vamos no vácuo agora Para colocar do lado Agora sim Para fazer a ultrapassagem Para acima do Gasly Tentou vir junto ali o Kivet Seguramos O Kivet já passou também Assumimos aqui o quinto lugar Eu não estou conseguindo frear No momento certo ali, né Passando muito Até daria para eu fazer uma parada, né Devar esse pneu até exaustão ali E depois colocar o pneu duro Mas eu acho que eu não vou fazer isso, não Eu acho que eu vou para duas paradas mesmo Vamos ver, né Vamos ver também o que não se reserva Essa corrida Vai que rola sem ficar Não sei, vamos ver Bom, vou para parar Esse pneu vai Volta 7 que vamos parar Mas daria para levar ali Até a volta 3 Esse pneu talvez Não é que eu não estou conseguindo fazer curvas Primeiro aviso Primeiro segundo, acho que primeiro Ok, entrando na volta 3 agora O BRS foi ativado Não é que eu não estou conseguindo fazer curvas Não é que eu não estou conseguindo fazer curvas Não é que eu não estou conseguindo fazer curvas Então é só eles há Tirem tentando Vamos lá. Galera, por favor, não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo, tá? Mega, mega importante o like de vocês. Ainda mais agora com 50% aqui das corridas, né? Bom, veremos um 29,7. Estão vendo quanto ali na frente, hein? Ele está com pneus macios novos. Os pneus do carro adversário já rodaram três voltas. Achamos que ele ainda vai fazer duas paradas. O tempo na última volta foi de... Está vendo um 29,8. 29,8. Vamos no 29,7. Exatamente isso, um décimo. É pouco, né? O máximo que eu vou levar em consideração é que ele está com uma Ferrari. Tem que fazer a nossa menor volta a cada volta, mano. Já abrimos bem, mas muito bem ali do Kivet. Pô, achou que teve algum problema ali o Kivet, hein, velho. Já abrimos muito dele. O Kivet está me pegando demais. O Kivet está me pegando demais. O Kivet está me pegando demais. Ok. Então, eu vou levar isso. O Kivet está me pegando demais. Vamos lá. Bom, o Leclerc já deu uma afastada boa ali, hein? O Leclerc saiu da ponta. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Então, o médio é macio, o médio é macio, né? Essa será a nossa estratégia. Será que eu faço apenas uma parada? Coloco o pneu duro do Marie Hamilton ali, hein? Eu acho que eu vou fazer isso aí, meu mano. Pena que não dá pra mudar a estratégia aqui, né? Bom, eu acho que dá, hein? Olha aí. Enquanto o Koi é difícil fazer isso. Ó. Parando nesta volta, então. Não, não é nessa. Repara o boxe no final desta volta. Ó, definir pneu duro. Entendido. Duros na próxima parada. Show. Agora, poderia ter um botão que você apertasse pra definir qual volta você quer parar, né? Não dá. Dá pra definir aquela pré-definição ali quando ele te pergunta que é pra na estratégia atual ou uma outra que ele definir ali. Vamos colocar o pneu duro depois? Vamos levar. Deixa eu ver. Volta 5. Vamos levar pelo menos até a volta 10. Tá fechado? Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se a estratégia dá certo ou não. Vamos ver se a estratégia dá certo ou não. No meu ritmo, você está se aproximando do carro à frente a um segundo, Peter. Pois é, estamos chegando no Verstappen. Ligamos em décimo, estamos aqui em quarto. Lembrando que é uma pista que eu gosto, que eu vou bem, né, mano? Então, ajuda demais isso. Eu não estou acertando, né? Nas curvas, porque, mano, a frenagem aqui da Renault é muito diferente do da frenagem da Mercedes, muito. Eu sei que ele tem uma certa dificuldade usando essa corrida pra me adaptar aqui. Eu falei no início, vamos terminar umas duas, três corridas aí pra se adaptar aqui até a Renault. Vamos fazer nossa volta mais rápida, hein? A nossa, talvez não na corrida, mas a nossa sim. Quem sabe na corrida? Vamos ver. Estou abrindo asa, né? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, pra fazer a volta mais rápida. Não saiu. Estamos com um defo e mal-se no setor, hein? Mas vamos lá, pra colocar do lado do Verstappen, pra fazer a ultrapassagem. Dê espaço ali, né? Eu sou obrigado. Agora sim, mano, conseguimos ali assumir o quarto lugar. Bom, o pneu duro eu consigo terminar, tá? A corrida eu consigo terminar. Aqui eu vou terminar com o pneu bem gasto e vou perder rendimento, isso é normal. Eu acho melhor do que fazer duas paradas, hein, mano? Coisa que eu não estou acostumado a fazer no balucarreira. Muito melhor já nessa curva. Pronto, aí está na volta 10. Vamos olhar nos pneus, até pra levar um pouco mais, hein? Bom, o pneu não está nem 50%. Já começa a desgastar, né, no amarelo ali. Mas não chegou 50% ainda não. Ok, estamos começando a perceber o pouco de desgaste dos pneus. Você não deve ter tanto problema por enquanto, mas a aderência vai começar a cair. Não, 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 não Bom, o Tino é que por enquanto é uma boa corrida, hein, sexto lugar pra ele Eu não risco pegando essa zebra ali dentro, olha aí Bom, ninguém parou ainda, será que mais gente vai para a estratégia de uma parada? Tira do pessoal que largou o pneu médio, que aí sim ele consegue fazer uma parada só Que aí estica o pneu médio até a volta 15 E aí depois vai de dura E aí E aí Bom, os dois vai parar agora. Não vou parar não, se quiser mandar o Kiwi, a gente pode mandar. Não parou o Albon, hein? Verstappen também para. Tá achando que o Albon vai parar uma parada, hein, mano? Vou tentar voar agora, acho que é difícil com o pneu bem gasto, mas vamos embora. Tchau. 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 Pneu duro, então exatamente isso. Vem pra mesma estratégia que a minha ali o Albon. Pois é, pois, pois, já é. Somos os unicis com essa estratégia de pneu duro numa parada. Tchau. Vou dar para voltar frente ao Hamilton? Vamos, vamos, vamos! Essa foi a última parada. Não temos mais paradas programadas. Porque muita gente lá entre eu e o Albon ali. Essa galera toda aqui vai ter que parar de novo. Temos uma volta de combustível extra. Meta de combustível mais um. Tem um duro, tomar cuidado que demora para aquecer. Segundo aviso, é imbesta demais. É o pneu. Tem um pneu de 12 voltas ali, né? Também vou para a estratégia, dar uma parada, mas... Eles algaram o pneu médio, né? Ok, temos bastante energia acumulada. Experimente um modo de ultrapassagem. Olha o Iras aí, mano. Terceiro lugar. Não parou, né? Terceiro lugar. Esse quer ser punido agora. Ainda bem que eu não fui. Vambora. Vambora. Puxei um carro muito rápido agora, hein? Nossa, eu fui lá fora e consegui puxar o carro muito rápido. Já consegui fazer ultrapassagem, mas lá vem o Russell. Vem por dentro. Vai retomar ali. Esse terceiro lugar. Vamos pegar os dois lado a lado. Vamos para conseguir segurar e assumir novamente o terceiro lugar. O Williams vem brigando, hein? Vem brigando essa Williams. Um carro muito melhor do que da última temporada, né? O Leclerc líder ali, isolado, mas não parou ainda, né? Tem mais uma parada ali o Leclerc. Principalmente vai conseguir levar esses pneus até o final. Se ele for na volta 8, se eu não me engano, colocar mais 10 voltas, tem que fazer quase 22 voltas com um pneu médio, que é bem complicado. E como não paramos mais, vai ter uma boa corrida, hein? Terceiro lugar por enquanto. Puxar o pescoço, né? Acabei de ir lá fora, que merda. Tchau, tchau. Tá então, para complicar um pouquinho mais, recebi uma punição e já ganhei um aviso ali do Lamborghini. Perdi totalmente o carro. Merecido, né? Merecido porque eu perco totalmente o carro. O problema não é tomar punição, não é ninguém mais tomar, né? Esse que é o grande problema. O pneu médio já vai começando a parar agora. A porta vem de macio, mas vai ter que parar novamente. A bateria parece estar boa. Você pode acionar o modo de ultrapassagem. Vamos lá. 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 Abre a asa. Não estou muito preocupado com o pneu não, Jeff. Abre a asa. Abre a asa. Abre a asa. Vamos lá, para fechar ali com o pneu de 1.29 e 447. Já para colocar do lado, para tentar a ultrapassagem ali para cima do Alon. Os dois ali lado a lado. O companheiro de equipe do Boxx. Vamos para fazer a ultrapassagem. E a subir aqui no segundo lugar. Não vai encontrar a ultrapassagem, eu pensei que eu tinha sido punido, mano. Subi na hora ali, né? Controlar, segurar e boa, mano. Subimos aqui a liderança porque o Leclerc já fez a sua segunda parada. Então estamos em primeiro lugar. Aqui, ó. O Leclerc parou onde está já. É difícil, hein? Vai ser difícil segurar o Leclerc. Bota o terceiro, o quarto ali, o McLaren. Quinto já para o Leclerc. O pneu macio, né? Bota o terceiro, tem que parar mais uma vez. Nós não vamos parar, Albon também não vai parar. Então, acho que acertamos a estratégia, hein? Tanto eu como Albon. Ó, confusão ali atrás. Vamos ver se vai rolar uma bandeira amarela. A bandeira amarela rolou, né? Vamos ver se vai rolar o certificado. E não seria bom. Sem bag fora, mas sem bandeira amarela, sem certificado, o que é muito bom, mano. Bom, parou então o Bottas. O Leclerc subiu o terceiro lugar, aí que tem a volta mais rápida. Um período médio, né? Como eu já tinha falado. E aí 1 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 que está ok, para quem não duvido o que você está, a Bieta está aí no canal, lá eu mostro ela também. Faltando sete voltas para o final. Olha, está parecendo que ninguém vai conseguir chegar em nós não, é que alguém vai chegar em nós, não está parecendo não. O Leclerc está ali em terceiro, o Bottas está em segundo, essa aí não sofre pressão, a melhor estratégia foi essa. Agora que eu lembrei, mano, temos os três segundos de punição, né? Eu tinha esquecido total, falei que bateu o sono, mas tem madrugada agora, muito sono, mas vamos embora. Vamos embora, agora é tentar manter esses três segundos, esquecido dele totalmente, totalmente. Por enquanto temos, mas esse é o meu último erro, não sei não, 3.4. Não pode acontecer, o Leclerc ultrapassar ali o Albon, tem mais pneu, né? Se ultrapassar, complica. Faltando sete voltas para o final. 3.9, boa. Vou dar uma focadinha aqui e eu vou aumentar de novo. 3.9, boa. 3.9, boa. 1.9, boa. Jurava que eu ia receber mais um aviso agora. Pelo menos, estamos a usar um aviso, hein? Um aviso e mais uma punição, outra, acho que são dois. Tomando apenas um nessa nova punição aqui Essa nova contagem Vamos lá, seis voltas para o final A bateria está com pouca energia Diminuou o uso do RS Lecler volta mais rápido, hein? É o que eu falei, se lecler ultrapassar fica complicado Passou, hein, mano? Sim, 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 sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já abaixou o Leclerc. Restam 5 voltas de combustível. Certo, eu tenho dificuldade de manter o hold aberto. Vocês não fazem ideia. O sono que vai quando bate aquele sono, Lec? Você está trampando, está fazendo alguma coisa e bate aquele sono? Não importa, agora eu estou jogando, né? Aí não rola. E a diferença vai caindo. O pneu 3 vai começar a usar logo menos aí, mano. Quantas voltas vai com esse pneu? Não muitas, eu acho. O Leclerc é atrás. Nossa diferença atrás... Pela 6, 7 voltas? Pouco, né? 3,2 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 8 voltas. O tempo na última volta foi de... 28,2. Nem vai ver esse pneu desgastado no Leclerc. Já tirou a diferença, hein? A vitória, por enquanto, vai sendo no Leclerc. A vitória, por enquanto, vai ser um pneu desgastado no Leclerc. A vitória, por enquanto, vai ser um pneu desgastado no Leclerc. E a vitória, por enquanto, vai ser um pneu desgastado no Leclerc. O segundo ele parece que fez melhor, vamos ver o terceiro agora. O segundo ele parece que fez melhor. O segundo ele parece que fez melhor. Vamos lá, 28ª volta, penúltima volta aqui no Bahrein. Certo, precisamos acumular mais energia. Diminua o RS. Diminua o RS. Diminua o RS. Diminua o RS. É, se não fosse aquela punição. Não será hoje a nossa primeira vitória. Achei que quebre o carro do Leclerc ali. Bom, três segundos a volta. Tentar manter isso. Três, até um pouquinho mais, né? Quatro, ele tá, três. Do Leclerc. Tem combustível para apenas um pouco mais. Vamos embora, última volta. Esta é a sua última volta. Última volta da punida. Olha como chegou o Arilda e Clássico. Aqui, vamos ganhar a punida. Vamos perder a punição com o Balbon, mano. É, coisa 50%, é isso, né? Será que não deixou o like ainda? Por favor, já deixe o like. E vamos lá, mano, para receber aqui a bandeirada do Balbon. Mas não vamos levar. Quem vai levar ali é o Leclerc. Não levou punição? Eu tô falando que não, porque com certeza não levou. Então vamos passando em primeiro. Mas quem vai ganhar é o Leclerc. Certo, bom trabalho, amigo. Foi muito bem. Foi uma corrida fantástica a sua. Claro que isso não tira os médicos da nossa corrida. Temos uma coiraça. Nós viemos em décimo, mano. Que desempenho fantástico da Ferrari. Incontestável. Anthony Davidson. Como você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento. Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a cabeça. Assim, ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. Aí vem os vencedores. Uma corrida eletrizante e um enorme esforço da Ferrari. A história é bem conhecida e não é surpresa para os fãs no mundo ver essa equipe no topo mais uma vez. Beleza! Tá então o primeiro lugar para o Leclerc. Ficamos aí em segundo lugar. Terceiro lugar. Para o Bottas. Foi isso? Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Com o resultado impressionante de hoje, Charles Leclerc assume a liderança do campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Meu voto vai para o Lucas Weber. Tranquilo, calmo, centrado. Uma performance muito consistente, da qual ele pode se orgulhar. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela. Enquanto isso, a Renault sobe na tabela com um bom desempenho desse fim de semana. Estou igualmente exausto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1. Acompanhe conosco na próxima. Beleza, galera. Então foi para a conta. O grande prêmio do Bahrein. Leclerc em primeiro lugar com a valsa mais rápida do 27,9. Ninguém virou na casa do 27, só ele. Ficamos aí em segundo. Terceiro, Albon. Não foi o Bottas, foi o Albon. Quarto, sim, ali o Bottas. Quinto, Verstappen. Sexto, Weber. Que volta, que corrida do Weber, hein? Largou ali em décimo nono. Terminou em sexto. Hamilton largou em décimo quinto, terminou em oitavo. Magnussen largou em décimo sexto, terminou em nono. Goiraça, décimo lugar para o Kivet. Nosso brother de equipe. Na classificação, estamos em quarto lugar no campeonato. Leclerc, Albon, Bottas, estamos em quarto. Mundial de construtores. Subimos aí com a Renault até o quinto lugar. Liderando ali a Ferrari, seguida da Mercedes. Mas, bom, galera. Então é isso, vamos ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva, caso não seja inscrito. É isso, muito obrigado pela visualização e até mais.